Vem, amiga, vai, só uma drogadinha, vai, só uma buxadinha. Ah, não, amiga, tô de boa. Amiga, eu não fumo. Amiga, para de ser chata. Ai, tá bom, amiga, tá bom. Nossa, que chata. Meu, você é muito fraquinha. Nossa, como você é fraca? Meu, que credo, por isso que eu não fumo isso. Como você aguenta? Né, filha, aguento 10 vapos de uma vez. Olha ela, sabe fazer bolinha. É muitos anos de prática, você não entenderia. Nossa, amiga, você nem comeu hoje, né? Você tá bem? Amiga, parece que eu não como, né? Mas isso aqui, querida, já é meu almoço. Isso aqui é de frutas vermelhas. Ai, pra diante, isso aqui de uva. É, não, tipo assim, você nem traga, você nem traga. Eu ia querer tragar. Ué, qual é a graça de fumar se você não tragar? Bem, amiga, será que aqui é proíbe de fumar? Amiga, tem uma placa atrás de você. Ah, não, amiga, mas aqui é cigarro. Não é nada demais, é só veipa. Amiga, acha melhor não? Dá nada. Ei, mocinha, não pode fumar aqui, não. Ai, desculpa, não pode nem uma veipazinha. Você não viu a placa? Amiga, mas só uma veipa. Mano, eu já falei pra você parar de fumar. Não, amiga, isso aqui não tem nada a ver com veipa. Você é louco, pai. Cilindra. Gente, gente, vamos parar de chorar. A Cilindra nunca ia querer ver a gente assim. Ela sempre animou todo mundo, ela sempre foi muito feliz e sempre deixou todo mundo sorridente. E é assim agora que ela quer nos ver, então vamos todo mundo parar de chorar e ficar feliz. Pode ir para a história da chupi, você tem razão, parça. Coitada! Tá ficando maluca essa história da chupi? Eu quero todo mundo chorar, não pode chorar, pode sofrer. Eu, hein, que papéis? Queria ver todo mundo feliz? Queria ver, não. Se eu morria pra todo mundo sofrer, chorar, se acabar por um bom tempo. Eu, hein? I'm not a big girl. Se você quer ser meu... Laurinha, o que você quer ser quando crescer? Ah, quando eu crescer, eu quero ser astronauta, jogadora de futebol, veterinária... Não tem como ser isso tudo! Claro que não tem como! A Barbie, ela tem mais 180 profissões, eu também posso ter. Ih, burra! A Barbie nem existe! Ai! Tá de castigo, assim você aprende a não bater mais nos outros. E sem chorar! Tem alguma coisa de diferente na professora hoje? Então vamos lá, turma! Presiona atenção aqui! Turma, hoje a professora tá meio cansadinha, tá? Vou ficar sentadinha, tá bom, turma? Professora, você tá grávida? Sim! Nossa, parabéns! Que legal, professora! É menina ou menina? Parabéns! Se ela tá grávida, só significa uma coisa. Essa safada ficou pelada! Barraca do beijo! Barraca do beijo! Quanto tá pra participar da barraca do beijo? Mênio, tá baratinho, tá 5 reais e você sai com o amor da sua vida. Tá bom! 3, 2, 1 e... Tem que ter pegada, parceiro! Tem que ter pegada! Mano, é o Nicolau! Vai, amiga, beija ele! Próximo! Vai, Julia, você não vai não? Eu não, Raíssa! Só tem fubango nessa escola! Agora, se tivesse o... Tchankuk, dona do meu col... Ai, que você entendeu! Eu sou perenita! É, amiga, só se vive uma vez, vai sim! Ai, tá bom! Sai fora, que não tem nenhuma cunoite digna de um ninja como eu! Você é louco, parceiro! Não é essa a sorte da Chopin ali em cima? Essa é a minha chance de pegar a coxina! Valendo! Caraca, mas que cheirão de cu! Que cheirão de cu, pedido! Sai fora, eu tô com o pedido! Me esquece, meu Deus! Só falta você, Gustavinho! Você é louco, parceiro! Nem rola, mano! O cilindro nem tá aqui pra ir comigo! Relaxa, mena! Ela tá ali comigo! Coloca a venda que eu chamo ela! Eles têm razão! Não tem como ter tantas profissões! Mas e a Barbie? Mas você nem existe! Quem não existe? Uma Barbie Girl! Eu mesma, em carne e osso! No caso, você é a Barbie da Chopin, né? Você tá meio acabadinha! É por isso que você não tem amigos! Que? Aconteceu alguma coisa? Você tá com uma carinha triste? Ah, é que... É que hoje lá na escola me perguntaram o que eu queria ser quando crescer? E eu disse que queria ser igual a você! Ah! Caralho! Ai, desculpa, vamos lá! Com todo respeito! Igual amigos! É, você é astronauta, médica, dentista, veterinária... Professora, chefe de cozinha e outras 180 profissões por aí! Como você consegue ser tudo isso? Você acha que algum dia eu vou conseguir também? Você pode ser e fazer o que você quiser! Basta acreditar e seguir o seu coração! Então é só eu seguir meu coração? É, basicamente isso! Mas calma! Quantos anos você tem? Dela, tu quer tá ligado que o pai vai te levar às alturas, mano! Tu nunca pegou alguém com tanta pegada quanto eu, parceiro! Vou te jogar na parede! Mano, vai ser só beijão! Só beijão! Porque o pai é gostoso, mano! O pai é conhecido como o rei dela! Se prepara, eu vou te botar... Oi, tudo bem? É, eu vou sentar aí do seu lado! É, é, você já comeu rato? Quê? Não, não! Quer dizer, eu tenho rato de estimação! Você tem um rato de estimação? Gato! Ai, amiga, mas eu te abriu! Você fecha aqui, por favor! Nossa, amiga, eu também odeio quando isso acontece! É horrível, né? Dá um ódio! Raíssa, você trouxe absorvente? É que eu tô naqueles dias e eu esqueci de trazer o meu! Foi mal, Júlia! Eu nem tenho, ainda não menstruei! Meu Deus! Mas você já não tem 15 anos? Não, é que quer dizer... É que, tipo... É que... É que eu... Minha puberdade começou agora! Ai, amiga, sorte sua! Nem sutiã você usa ainda, né? Também... Nossa, que sorte! Queria eu ser você! Amiga, mas eu também sofro muito! Eu também, tipo... Eu tô na puberdade já! É que, tipo... Coitada! Filha, relaxa! Cada um tem seu tempo! Eu já tenho até pelo no cu! Ah! Ah! Já é louco, parceiro! Nem rola, mano! Cilindra nem tá aqui pra ir comigo! Relaxa, mena! Ela tá ali comigo! Coloca a venda que eu chamo ela! Ei, Cilindra! Que foi, garanto? A Pikmi Girl vai logo beijar o Gustavinho na barraca do beijo! Quê? Coitada! Tá maluco, sua talariga? Você quer tomar um pau? É, nossa, linda! Tipo assim, não é culpa minha! Briga com o Gustavinho! Sei lá de o que! Ela falou que ia te chamar! Eu pensei que eu tava te beijando! Agora que você toma um pau, sua loira azeda! Amiga, fica à vontade! A casa é sua! Vocês devem estar com fome, né? Vou fazer um lanchinho ali pra vocês, tá? Precisa não, tia! Relaxa, eu não tô com fome! Amiga, enquanto isso eu vou tomar um banho, tá? Ah, eu vou com você então, amiga! Então bora, filha! Bora que eu tenho que te atualizar dos babados que você nem sabe! Sapatão! Eu sinto o cheiro do cordilão! Oxe, mãe, que funk você tá com essa cara estranha? Você tem alguma coisa pra me contar? Coitada! Mãe, nem começa com essas paranoias, é sério! Me diz uma coisa, você tá ainda namorando o Gustavinho, tá? E você, Júlia, gosta de quê? Gosta de homens, mulheres? Nada contra, né? Tenho até amigas que são! Calma, tia! Eu acho que já entendi! Tudo isso é só porque eu falei que vou no banheiro com a cilindra? Não! Que isso! Ai, meu Deus, eu perdi um ponto, o motorista não parou! Vai descer, motorista! Viu não? Fala pra ele que é confortável! Vai descer, percebeu não? Vai descer! Vai descer! A menina vai descer aqui! Viu não? A menina vai descer! A menina vai descer! A menina vai descer! O que é que ele faz? O que é que ele faz? A menina vai descer! Que ursinho mais feio seu, nossa Tô nem aí, tô nem aí Pra você também, ó, sua feia, feiosa Ela tá rosnando pra você Rosna também, Laurinha, pode rosnar Laurinha, de novo Ela que começou, tia E aí, Karina, você tem algum problema comigo? Pode vir, peito de papel higiênico Vou logo chamar meu bote do nono Bate de frente então, lindona Que eu também tenho meus contatos Bateu de frente, querida É só tiro, porrada e bomba Nas costas fala bosta, meu amor Você acha, amiga? Ah, não, amiga, eu acho que não dá Amiga, amiga, amiga Tão te encarando ali Olha aquela menina ali Me solta, Raíssa, espera Você é debochada? Não, mas você é debochada? Você é debochada? Amiga, não fica assim, não A gente que é morena, a gente se entende, né? Eu tenho um creminho de desembaraçar muito bom Se bem que, no seu caso Como você tem um ninho de rato aí na sua cabeça Eu tenho o número de uma detetizadora muito boa Vou te passar o número, tá bom? Coitada! E nessa sua careca, querida Qual é o creminho que você passa? Devolve meu laser! De verdade, parceiro, acho que eu vou desistir Porque, tipo assim, o Gustavo nem liga mais pra mim E sem contar que tem aquela loira azeda Pior que aquela candangue gata Meu cabelo parece um ninho de rato De verdade, parece mesmo Ai, sério, eu já cansei Sabe, Cilindra? Nem tudo foi fácil pra mim Lembro até hoje quando eu tive que comer pão com manteiga Mas sabe? Eu não desisti Fui lá, tirei dinheiro da minha amizada E comprei pão com presunto e queijo Então se você quiser parar de ter merda no seu tênis Vai lá e limpa Corre atrás do seu macho, garota Coitado! Você tem razão, parceiro De verdade Me dá um abraço aí Sim, abraço, sim, abraço Vai lá, depois você me agradece Então, parceira Como eu tava dizendo Daí eu cheguei no moleque e falei Mano Quer tomar um pau, parceira? Eu fui lá e deu um buquetão Tá louca? Peguei meu gôster Juju, que é nesse que você tá pensando? Amarela que me be... Eu não fiz nada Você que me beijou Correio elegante Correio elegante Um real você sai com o amor da sua vida Maria Eduarda, faz mais barato 50 centavos Cilindra, mandaram te entregar Gata, você não é Google Tradutor Mas eu queria traduzir sua língua Asmei Gustavinha, mandaram te entregar Mas ó, não fala que foi que eu te entreguei, tá? Quero ficar longe de briga Gato, me chama de Pick Me Girl E me presta o moletom Ah, que fofinha Cilindra Sei logo, eu te amo demais Mas não me dá um beijo, dá um beijo Coitado Meu filho, eu não te mandei nada Tá maluco? Parece que você tem um admirador secreto Nessa sora da Shopee Ah, e se não é um Django O que que pode ser? Cuxina Sra sora da Shopee Com noite Quer sair comigo à noite? Garoço, me esquece Lúcio de transformação Hum, tem um admirador secreto, hein, Maria Eduarda? Gata, por você eu bebo mar de Canudinho Atravessa o polo norte de Shortinho Porra, o Gustavinha é um fogo, né? Não, não foi ele, não Não, não foi o Gustavinha Ó, será que hoje rola um selinho? Gustavinha, quantos você quiser Maria Eduarda, não foi ele Tá, a laringa tem que ficar careca Dentinho, mas não foi você que escreveu? Não, não, deixa quieto, deixa quieto Caralho, viada, lá Uma estrela cadente Parça, acho que a gente só bebeu demais, mano Gustavinha, caralho Calma aí, se eu arrumo Onde você vai, caralho? Parça, isso não vai dar bom, mano Bora, bora, bora Parceira, é só um relógio velho, mano Gustavinha, caralho Melhor não é chamar os polícias, viado Olha que da hora, parceira É só girar aqui, eu acho que ele tá mandando bater aqui na... Parça, acho que caguei na calça O que a sua meia diz sobre você? Você é pobre, compra 30x5 no Brás Eu sou pobre Você é boizão e estuda escola por Tula Acabou que eu sei que você estuda escola por Tula Vamos comprar uma meia? Vamos fazer uma vaquinha pra comprar uma meia? Desistiu da vida? Esse daqui já desistiu da vida? Vamos comprar uma meia, hein? Golpe baixo Esse daqui perdeu a dignidade Esse pé, meu Querendo, tu sempre compra meia Mas sempre some um para e fica assim, essa safadeza Isso aqui é a sua mãe finalmente perceber que você tava precisando de meia E comprar essas daqui na promoção As minhas letras Chulé do caralho Provavelmente faz balé e você é muito mimado Você usa essa meia aqui com esse tênis Usa sim que eu sei Eu sei que cada um tem esse estilo Mas que estilo lindo, hein? Nada contra, tem até amigos que tem Meia de personagem Todo mundo sempre quis ter Mas a mãe nunca quis comprar Porque é caro pra caralho Obrigada, mãe, por não ter comprado Eita meia Brincadeira, não é feia não Sempre quis ter e ainda quero ter Alguém faz uma doação Você provavelmente mora em condomínio Eu sei que você mora em condomínio Vai, Melissa Quem gosta de pegar na minha Vai sim, tô falando da sua mãe, não, vai Júlia, essa sorra da Chopin Na casa do seu Zé Vai rolar a ponta minha Professor, eu tô vindo, professor, eu tô vindo Coitada, eu sei Quanto vale delta O delta é igual Cilindra, sai da minha sala Não, não vou sair Quero ver se eu vou sair Você tá atrapalhando, meu Você tá atrapalhando aqui a sala Ou você fica quieto Ou você sai Eu não vou sair, nem vou calar minha boca Quero ver Pode chamar a Lua, pode chamar o Bolsonaro Não tô nem aí Quero ver quem vai me tirar dessa sala Turma, só tirar Professora, professora Pode falar Pode deixar aqui o copinho pra você Sério? Tem certeza, Maria Eduarda? Sério, não tem problema Eu amo escrever e a minha letra é bonita Quem falar mais um pio Tá fora da minha sala Não quero não saber Alguém chama a diretora pra mim, por favor Professora, pode deixar que eu vou Eu chamo lá pra você Coitada Meu filho, você disse o que? Fala de novo, caralho Eu vou te dar um pau Fala de novo, então, filha Você vai apanhar Vai, filha Você quer apanhar, caramba Você tá falando sozinha? Não Eu tô penteando Tô me arrumando Eu vou sair Como não? Eu vi Não, eu não tava falando sozinha Tava sim Tô penteando o cabelo, só Deve ter sido impressão minha, então Tchau Fecha a porta quando sair Tá Obrigada, gente Obrigada por esse prêmio Eu sempre imaginei isso E eu queria primeiramente Agradecer a minha mãe Carnívoros Pode falar, Mari Eduarda Sabia que meu pai é médico E minha mãe era almoça? Sério? Que legal Os verbos to be I am Pode falar, Mari Eduarda Não, é que você tá falando inglês E eu lembrei Sabia que meu nome é japonês? Sério? Muito legal, né? Que bacana Se um mais um é dois Quanto vale o delta? O delta Pode falar, Mari Eduarda Não, é que eu fui uma pesquisa Esses dias em casa E você sabia que é impossível Contar quantos grãos de areia Tem na areia da praia? Sério? Juro, muito legal, né? Mano, amiga, você não sabe Calma, para de gritar Ah, foi mal Eu ia te falar Que eu passei naquela entrevista de emprego Nossa, da hora Que bom, amiga Mano, amiga, você não sabe O quê? Eu logo passei naquela entrevista de emprego Que eu fiz Mentira, sério? Caraca, amiga Parabéns, velho Tô muito orgulhosa Eu sabia Mas me conta como foi Mano, tipo assim Ela deu muita mancada comigo Pode falar, amiga Tô escutando Como é que a gente tem um combinado Ela pega e faz isso? Mano, magoa de verdade, sabe? Nossa, mas é foda Ai, amiga Sério, tô sendo muito difícil De verdade Tipo, como ela teve coragem De fazer isso comigo Eu não consigo entender, mano Pode chamar, amiga Que eu vou descer o cacete não Porque ninguém faz isso Com a minha amiga, escutou? Ninguém mexe com a minha amiga Ai, amiga Nossa, mas que saco Tudo que é meu some nessa casa Filha, tá em casa Eu não quero saber Eu quero do carregador Não quero saber Você já olhou no seu quarto? Eu já olhei Aposto que faz gerimundo Essa folgada Não me mete no seu B.O. não Eu, hein Nossa, mas que saco Já olhou na sua mochila? Eu já olhei, mãe Não tá na mochila Olha de novo Deve tá aí que eu sei Que saco Eu tô falando que não tá E aí, filha, achou? Achei Falei que tava nas coisas da Gerimunda? Comprei uma roupa do Gerenice Macetei Parça, veio no pacotinho Só que eu tirei Deixei só no plástico Olha a roupa Olha que linda De cara eu já gostoei Mentira, o Osmoei Sem expectativa alguma Já fui vestir, mano Dá licença pra Transitioner passar Eu faço transição Parece que o Vegna me pegou de jeito Opa, estou mais pra Miranha Grilo, velho Eu gostoei da De que são falhou Eu gostoei da fantasia Achei assim, pelo preço Tá bom, acho que eu paguei 100 reais Eu só não gostei da parte da mão Porque, ó Dá pra ver que ficou meio bugada A costura da mão Mas é sobre isso Tá tudo bem, né, gente Vamos respeitar Migo Matheus, caralho Vem aqui Vem aqui Depois de tanto gritar o Matheus Pra ele ver Pra fazer surprise Ele veio Ai Nossa, não Ficou perfeito Nossa, eu amei Gostosa Ficou gostosa Posso soltar a teia na sua bunda Ficou estranho Ai, meu Deus Não acredito Quer ser minha renegada Sessori da Shopee? Me esqueça Eu taco fedido Que saco Bora sair comigo hoje Sessori da Shopee? Não E aí, Sessori da Shopee? Vem, Kushina, bora Não Vem pra me Me esquece Vai encher o saco de outra pessoa Eu sou o Naruto Cari, mochinho Agora Sempre amei você Sessori da Shopee O que eu preciso fazer Pra ser como o Kakuzu E ter o seu coração Nascer de novo E reencarnar no Jungkook Você é o amor da minha vida Mas na minha próxima reencarnação Eu quero ser o Naruto Ou o Luffy Ou o Midori Ou o Tanjiro Não esse BTS esquisito O que foi que você disse? Curte pra parte 2 Caraca, mano Que fome O que eu ia fazer mesmo? Caraca, bafão de esgoto Peito de metralhadora Santos Jungkook Vou escovar o dente O que eu ia fazer mesmo? O que eu ia fazer mesmo? I need you, girl Filha Já vou, mãe Tudo bem? O que eu ia fazer mesmo? Afiter, 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 afiter Foi mal, gente Não vai rolar Eu falei pra minha mãe Que eu ia voltar depois da festa Isso, seja uma boa menina Amiga, mas só se vive Uma vez Afiter na casa do Jão Pé Cuidado com o carro, loucona Ele não é louco Ele tá me vendo hoje Ele não é louco Ele tá me vendo Mas eu tô te vendo, sua piru Vira, 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 vira Minha filha, você não jantou antes do rolê Você vai dar PT Vai passar Por que você nunca me esculpou, Deus? Eu só queria uma folga Uma folguinha Rolêzinho de carro, Tete Bora, bora Amiga, acho melhor não A gente acabou de conhecer ele Ele não vai não É louco, é? Ai, não sei, amiga E se ele for tipo o Jeff Dunn? Qual é o nosso ditado, amiga? Pelo amor de Deus Mano, o boy do Tinder Quer logo me ver Oxe, amiga Parte de tempo não Ele é mó gato Ai, amiga Eu não sei se for fake Para de ser burra, menino O cara tá com a foto do Chris Hemsworth Você acha que ele é de verdade? Ah, amiga Você conhece aquele ditado, né? Só se vive uma vez Ô, Deus Tem como trocar de pessoa? Ah, então me demir Lembra aquela vez Que sua amiga ficou com o menino Que você tava afim? Sim Não, mas e aquela vez Que seu pai falou Que você não faz nada que presta? Sim Ah, e teve aquela vez também Que o menino te chamou de Maria Márcia Quando você tava jogando Na frente de todo mundo Na educação física? Sim Não, mas e todas aquelas vezes Que suas paixonidas Não tiveram responsabilidade Emocionar com você? Sim E aquela vez Que você chamou todos os seus amigos Pra sair Menos a sua melhor amiga Ela ficou super magoada O quê? Ah, e teve aquela vez também Que você gritou com a sua mãe Do nada Surtou Sendo que ela tava segurando Mó barra dentro de casa O que você tá falando? Cala a boca Ué, eu só tô dizendo Que todo mundo vive Os dois lados da mesma moeda Então você quer dizer Que tudo isso aconteceu comigo Porque eu mereci? Por karma Ou algo do tipo? Não, claro que não Eu só tô dizendo Que às vezes a gente esquece Que hoje você é a pessoa magoada Mas ontem você foi a pessoa que magoou Cê é louco, parque Cês viram que o palhacete de Malia Saiu da prisão? Para de falar besteira, Gustavinho Come a comida É sério, coroa E o último ataque dele Foi no Halloween passado E hoje é noite de Halloween Ele já morreu, filho Agora para de falar besteira Senão vai assustar o seu irmão Eu vou pegar doces hoje De palhacete de Malia Tá mostrando, mangudo? Ô, coroa Você vai deixar isso? Gustavinho, o que que tem? Deixa o menino ser feliz Quer saber, parque? Eu já cansei Mãe, eu vou pro baile do Halloween Que eu ganho mais Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando Fala, Gustavinho E aí, tituquinha? Dez minutos, tô aí Pra nós descer pro baile Tá louca, cilindra? Tava olhando pra quem, hein, Gustavinho? Tá melhor pra ser subanga aí? Cilindra, se eu falasse Que eu vi o palhacete de Malia Você acreditaria em mim? Coitado! Ô, Gustavinho, pelo amor de Deus, né? Esse cara tá morto há anos Ai, agora chega Vamos dar rolê de carro, vai Mano, o que foi isso? Eu peidei, foi mal Mano, o que foi isso? Eu peidei, foi mal Mozão, acho que já tá ficando Meio tarde, tá ligado? Vou te deixar em casa Nossa, Gustavinho O que que você tem? Você não é assim? Geralmente você é o último A querer ir embora Inimigo do fim, né? Mozão, eu só tô meio cansado Tá ligado? Só isso Você sabe que pode falar comigo, né? Se estiver precisando de alguma coisa O que foi, Gustavinho? Ué, caralho Não tá ligando o carro? Gustavinho, olha Gustavinho Calma aí, mozão Tô tentando ligar o carro Calma, tô tentando Tô tentando Calma Se não ligar agora A gente termina tudo Mas é, Gustavinho Por que você parou o carro? Droga O carro morreu, cilindro A gente vai ter que descer Para de ficar com essa cara de bunda, Gustavinho Vamos logo Pai, isso aqui tá parecendo um filme de terror Curte pra parte 3 Pai, isso aqui tá parecendo um filme de terror